Hello, my friends! Bom dia! Pronto para mais uma aulinha de inglês? Pegue seu livro e abra na página 86. Olha só, tarefinha fácil, fácil para a gente fazer. Essa daí você pode até fazer sozinho em casa. O que é essa tarefa? Aqui tem uma tabelinha com uma letra e um símbolo. Olha só, tem o B em cima e o símbolo é uma banana. Tem um G em cima e o símbolo é um óculos. Um K e o símbolo é um kiwi. Um L e o símbolo é um leão. Um N e o símbolo é um caderno. Um P e o símbolo é um lápis. Um R e o símbolo é um coelho. E um S e o símbolo é um navio. O que é que eu quero que vocês façam aqui? Sozinhos, em casa, ou com a ajuda do amor e com o pai, você vai botar as letras que estão faltando. Mas ele botou os símbolos. Olha só que fácil. Onde tem banana, você vai botar a letra B. Onde tem um kiwi, você vai botar a letra K. Onde tem uma caneta, você vai botar a letra P. Entenderam? Onde tem o símbolo, você vai botar a letrinha que representa o símbolo. E aí, quando você botar todas, vai formar palavras. Eu vou até ler já as palavras aqui pra vocês, pra quando vocês terminarem a tarefa. A letra A tá escrito Backpack, que é uma mochila. A letra B tá escrito Pen, que é um lápis. Uma caneta, desculpa. A letra C tá escrita Eraser, que é uma borracha. A letra D tá escrito Crayon, que é lápis de cera. E tá escrito Scissors, que é tesouras. F, Glue, que é cola. G, Book, que é livro. E H, Pencil, que é lápis. Faço fácil essa tarefa, não é não? Vamos lá. Embaixo tem o quê? Tem uma historinha. Eu vou ler pra vocês. Presta atenção. O garotinho fala assim pra menina que tá sentada na cadeirinha de rodas. My pencil is small. E a garota responde. My notebook is big. Quem sabe o que significa small e o que significa big? Quando uma coisa é pequena, em inglês, nós vamos falar small, porque ela é pequena. Ela é small. E quando uma coisa é grande, você vai falar big, porque ela é grande. Então, só que você sempre tem que ter um comparativo. Uma coisa tem que ficar do lado da outra. Uma coisa só é small se tiver uma coisa big do lado. Então, ó. Você vai pegar duas coisas que você tem aí perto da sua casa e vai ver o que é big e o que é small. O que é pequeno e o que é grande. Se a mamãe estivesse do lado do papai, quem era o big e quem era o small? Quem é grande e quem é pequeno? Não sei. Não sei. Marca um X na tesoura small. O que é small mesmo é a tesoura pequena. Então, ó. Marca um X na small scissor, na tesoura pequena. Marca um X. Vamos para a letra B de bola. Eu quero que você marque um X no pencil case, que é big. Qual dos dois é maior? Marca um X no big, que é o maior. Letra C. My bag bag is big and red. Eu quero que você marque um X na bag bag maior, que ela é big. Qual dessas mochilas é a maior? Marca um X nela. E, por último, your notebook is small and yellow. Eu quero que você marque um X no notebook, que é small. Small é o quê? Pequeno. Marca um X no caderninho que for pequeno. Certo? Tudo bem por aí? Vamos para a próxima página. Página 88. O que é que tem na página 88? Mais uma tarefinha. Eu quero que vocês olhem essa foto. Tem uma borracha e uma mochila. Quem é maior aí? A mochila ou a borracha? Quem é big? A borrachinha, que é desse tamanho, ou a mochila? A mochila, que é big, não é não? A borrachinha é pequena. Então, você vai marcar, vai botar uma linha da mochila até a palavra big. E a borracha, você vai ligar até a palavra small. E olha como é que vai ficar. Vai ser um X. Ligou big para big, small para small. Certo? O que a gente vai fazer agora? Página 90. Tem uma tarefinha aí para nós. Mais uma. Sobre o quê? Frutas. Frutas que a gente já viu, você lembra? Papaya, pineapple, banana. Vamos lá. Eu vou falar a fruta e você vai ligar o nome. Na letra A tem a sombra de uma pera, que é uma pier. Liga a pera para o nome pier. Na letra B tem um pineapple, que é um abacaxi. Liga o nome pineapple para a sombra do abacaxi. Na letra C tem uma banana. Você vai ligar a banana para a sombra da banana. Na letra D tem uma apple, que é uma maçã. Você vai ligar a sombra da apple para o nome apple. A letra E tem uma grapes, uva. Você vai ligar o nome grapes para a uva. E a letra F tem uma mango. Você vai ligar o nome mango para a sombra mango. Professor, não me lembro como é o nome das frutas. Pede para a mamãe voltar as páginas. A resposta está lá na página 75. Lá você vai ver o nome das frutas bem direitinho para poder ligar uma para a outra. Ok? Segunda questão. Olha só. Tem um garoto comendo uma fruta. Que fruta é essa? É um pêssego. Então você vai escrever pit lá embaixo. Olha só. Você vai escrever pit aqui. Porque é um pêssego. Não lembra como escreve pêssego? Volta na página. Pede ajuda para a mamãe e para o papai. Página 75. Viu que está escrito o nome do pêssego? Dá uma olhadinha lá. Letra B de bola. Isso é uma garota ou é um garoto? É uma garota. Então você vai escrever her. Que é H-E-R. Her favorite fruit is orange. Ela está chupando uma laranja. Então você vai escrever orange embaixo. Olha só. Her em cima. Orange embaixo. E por último. É um garoto ou é uma garota? Aqui é um garoto. Então ele é his. H-I-S. E ele está comendo uma papaya. Então escreva lá embaixo. Papaya. Desse jeito. His aqui. Papaya aqui. Tudo certo? Vira a página. Última questão. Olha só. Aqui tem algumas fotos de materiais escolares. Eles estão bem embaralhados. E você tem que botar na ordem certa. Essa você vai ter que fazer também com a ajuda da mãe e do papai. Porque nós não estamos na sala de aula. Senão eu ia ajudar você a escrever bem direitinho. E escrever até lá no quadro. Para você ver como é que se escreve certo. Opa. Está ventando bastante aqui pessoal. Desculpa. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Pronto. Mas na letra A você vai ter que escrever Eraser e vai ligar para a foto da Eraser. Na B você vai escrever Glue e vai ligar para Glue. C, Book. E na D, Pen. Todas essas coisas que estão escritas aqui. Você vai encontrar a resposta nas páginas lá atrás. É só procurar. Peça ajuda para a mamãe e para o papai. E última questão. Tem uma historinha. Mais uma vez você vai ter que completar. Olha só. Dessa vez eu vou ler para vocês. E vocês vão escutar aí em casa e repetir. Ok? Vamos lá. Letra A. Meu estojo é amarelo. Letra B. Your colored pencil is big. Letra C. Your backpack is green. E letra D. My scissors are small. My scissors are small. Olha só. Eu falei e vocês ouviram. E aí, o que vocês vão fazer? Vão escrever o que vocês ouviram nos espaços que estão faltando. Na letra A você vai escrever. Na letra A você vai escrever my. Na letra B, big. Na letra C, bag pack. E na letra D, scissor. Ok? Pessoal? Então, por hoje é só. Estudem bastante. Ficou dúvida? Volta o vídeo. E pede ajuda a mamãe e o papai se tiver algo que vocês não estão entendendo. Ok? Parece difícil, mas é muito fácil. Ok? Se estivesse na sala de aula, a gente ia fazer bem direitinho. Mas como a gente está aqui no vídeo, a gente tem que fazer como dá, né? Mas está dando certo. Então, ficou dúvida? É só perguntar. A gente se vê na próxima aula aí. Bye, bye.